E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Pega and Play E antes de começar o vídeo, galera, eu tô passando um recadinho bem rápido aí o... No começo do tutorial da face, é... e a torre não foi confirmada ainda no Botafogo, tá, galera? Mas alguns... é... eu dei uma pesquisada na internet, mas tem alguns que falou que ele já tá com acordo com o Botafogo Então eu resolvi fazer e tá trazendo pra vocês, é, galera? Deu foco total na face dele, ó, vocês podem ver, né, ó Ó lá, ó, e o foco total, falaram que ficou até igualzinho E é isso, fiquem aí com a face aí, galera É... eu vi muito no... Instagram e YouTube que ele já pode ter sido, já ter meio que... Que pode fechar um acordo, pode Mas vamos aí, galera, tá postando aí Fiquem aí com o vídeo, deixa o like, se inscreva e compartilha, hein, galera Vai chegar aos 600 inscritos, hein, como que vamos? Fui Tchau, 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 tchau Obrigado. 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 Obrigado.